A CIDADE NO BRASIL 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 Vai de cá Ju. Vem cá. Vai de cá Ju. O que é que está cansado? Está por tonê para o cojo da canga. É preciso ver que o ovo está cansado. O que está cansado? Nós já lhe trouxeram de tudo. Vem cá Ju. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui? 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 O que é isso aqui?